Olá, hoje estamos visitando a Casa da Esperança em Blumenau. Como o próprio nome diz aqui, o local é de oportunidades e de esperança para crianças e adolescentes com idades entre 6 e 15 anos. A história começou em 1979. Nós vamos conhecer um pouquinho mais no ponto org que já está no ar. Um grupo de senhoras voluntárias lideradas pela Madre Julieta começou a atender meninas com alimentação e orientação para a vida adulta através de ações focadas para mercado de trabalho. Dez anos depois, foi criada a organização não governamental Sociedade Casa da Esperança. Lideranças comunitárias voluntárias assumiram o compromisso de dar continuidade ao trabalho. O dia é cheio de atividades para crianças e adolescentes no período do contraturno escolar. Esta oficina reúne dança e teatro. Aqui eles estão ensaiando a peça Alice no País das Maravilhas, que faz parte das apresentações da festa de final de ano. Ah, oi. Sim, você. Eu me chamo Alice. Ah, eu também me chamo Alice. Esther é uma das alunas mais dedicadas à dança e à música a ajudaram a superar uma fase difícil da vida dela, com problemas familiares. Com as atividades aqui, distraiu a mente das coisas que estavam acontecendo. Daí eu já me acalmei um pouco e me sinto muito melhor. A gente tem várias atividades. Cada dia a gente tem uma. E isso aumenta muito a criatividade. Eu acho que a criatividade é uma coisa que abre a mente para tudo, sabe? É daí ajudar na escola. A gente não fica sem fazer nada, que é uma coisa chata, ficando em tédio, sabe? Luiz Antônio se prepara para o sonho de ser ator. E aqui tem oportunidade de praticar o que gosta. Eu conheci o ela. Tocem a cabeça! Eu estou levando isso para o resto da vida. Eu estou muito feliz que eu faça parte desse teatro e da Casa Esperança também. Principalmente por ser a rainha. É algo que eu acho que me batista bastante comigo. Por causa que ela tenha personalizado forte, eu também tenho. E eu amo principalmente o teatro. Os benefícios são vários, né? Mas o principal que eu acredito muito é poder proporcionar a arte e a cultura para todas essas crianças de uma forma muito mais aberta, poder trazer essa visão de um mundo inteiro que acontece lá fora, que muitas vezes eles não têm acesso. Então, através desse projeto, a gente consegue promover isso para eles. A Casa da Esperança oferece alimentação e uma estrutura completa. Apoio pedagógico, biblioteca, sala de vídeo, sala de brinquedos, sala de jogos. Um dos lugares preferidos da Sofia. A mãe dela, Jennifer, também frequentou a Casa da Esperança. Hoje, trabalha aqui. A foto no quadro ajuda a eternizar a lembrança de bons momentos e aprendizados. Eu entrei na Casa da Esperança com cinco anos. Na época que eu vinha, eram só meninas. Então, a minha família veio, praticamente todas as mulheres da família. É de geração a geração. E no tempo que eu fiquei aqui, foi fundamental para a minha existência. Porque eu fiz muitos colegas. Eu fazia vários tipos de atividades. Tinha dança, capoeira. Eu fazia frevo, que era uma dança muito legal. Eu desfilei pela Casa da Esperança. Eu participei dos jantares beneficentes. Eu só saí da Casa da Esperança aqui para trabalhar mesmo. Então, eu saí da Casa da Esperança. Já uma pessoa melhor, uma mulher adulta, para trabalhar com o menor aprendiz. E hoje, eu trabalho na Casa da Esperança como secretária. E, graças à Casa da Esperança, com certeza, eu sou uma pessoa muito melhor. Tenho muito amor, um amor enorme pelas crianças. E hoje, a minha filha também pode frequentar a casa. Né, Sophie? E o que você mais gosta de fazer hoje aqui? Fazer atividades, ter amigos. A casa é mantida através de parcerias. A Beth está há 15 anos à frente da sociedade Casa da Esperança. Você vai contar um pouquinho para a gente, né, Beth? Sem as parcerias, a casa não poderia existir. Isso mesmo. O maior desafio da casa, para a casa, é a manutenção. Seja para a compra de alimentação, material, algum reparo que precise ser feito, algum passeio, algum evento que a gente queira fazer com as crianças. Então, o desafio é manter a casa. E essa manutenção é feita, como você falou, através das parcerias, sejam elas públicas, como convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Prefeitura, com os programas do Fundo da Infância e Adolescência, com as empresas, daí já se tratam das parcerias privadas, com os mercados e padarias e comércio locais, que nos oferecem sobra de alimentação. São inúmeras parcerias e, principalmente, com a comunidade e a sociedade. Então, quando eles são chamados para participar de um pedágio, de um evento, de um jantar, de uma feira, um brechó, a gente conta sempre com o apoio da comunidade, de toda a cidade e, graças a isso, a gente consegue manter a casa por esses 43 anos. Sempre de forma voluntária, sem qualquer tipo de cobrança para as famílias. São 85 famílias, hoje, 120 crianças, entre meninos e meninas. E sem qualquer tipo de obrigação de cobrança ou mesmo de pedir alguma doação, porque as famílias já estão numa situação de vulnerabilidade. Esses 43 anos trazem muita credibilidade também, né? Porque a gente sabe que é difícil essa construção e vocês já têm uma estrada muito sólida. Isso ajuda muito, né, Beth? É. Desde o princípio, com a fundação da casa, a casa sempre foi muito reconhecida. Não só pelo trabalho que faz com as crianças, mas pela prestação de contas. Isso é super importante. Você recebe dinheiro de um pedágio, de um evento, de uma rifa, é importante você usar aquele dinheiro e mostrar para que ele foi usado. Além, claro, dos relatórios obrigatórios que nós temos que fazer para prestar contas para as empresas ou para os programas de prefeitura, de secretarias ou próprio FIA. E isso sim gera uma, resulta numa credibilidade. É importante, você foi lá, doou, é legal, por uma questão ética, talvez, você dizer, olha, o dinheiro foi usado para isso. E a gente também mostra muito o que é feito. Então faz apresentação com as crianças, seja em praça. Às vezes as empresas nos procuram para uma festa de uma confraternização no final de ano, onde as crianças vão cantar ou dançar. Isso também é muito legal, porque então assim, eles estão vendo, poxa, tudo isso que é feito, toda essa doação que vai até lá, é usado para A, B ou C. É importante. E vocês também estimulam muito, né, Beth, entre as crianças ou adolescentes, vocês estimulam a questão da gratidão, a importância de ser grato por uma doação que receberam, inclusive através de cartinhas, como é que é isso no dia a dia? É, não só a gratidão, você agradecer aqueles que te doaram, mas às vezes o volume que nós recebemos é maior do que a necessidade. Então nós fazemos questão de fazer um bilhetinho e passar essa doação para os familiares ou para outras instituições. Posso contar rapidinho casos de lanches que a gente recebeu, quantidade muito grande de lanche, de coisa assim, nós levamos em outras instituições e as nossas crianças foram juntos levar. Então assim, é bacana isso. Eu ganhei, mas eu ganhei muito, então eu vou dividir com aquele que certamente não ganhou. Então a gente é sempre muito grato e ensina as crianças a agradecer a todas as pessoas, a Deus que colocou essas pessoas ou a qualquer outro ser que colocou essas pessoas em contato com a gente que estão nos ajudando. Eu acho importante e as crianças entendem isso. Doações, né, em geral são muito bem-vindas. Que tipo de doações vocês preferem aqui e precisam aqui? É, nós oferecemos café da manhã, lanche, almoço e lanche da tarde, em média 22 dias por mês, que são os dias úteis que as crianças ficam conosco. Então a gente precisa de alimento, precisa de material para o nosso brechó, nós temos um brechó permanente que vende roupa, calçado, brinquedos, louça, acessórios. Então também nós precisamos desse tipo de doação, elas são muito bem-vindas. Doação de material de expediente, papel, caneta, cola, cartolina, para eles fazerem as atividades. Doação de material de limpeza, afinal manter uma casa com 120 crianças o dia inteiro circulando. Então a gente precisa de uma série de materiais. A gente sempre pede que as pessoas então doem primeiramente alimento, leite é muito bem-vindo. E materiais para que a gente possa seguir com as atividades com eles, com as oficinas, no dia a dia. Agora vamos falar desses 15 anos, você aqui, deve passar super rápido, mas quando você para para refletir, qual o grande legado, quais os aprendizados que você teve aqui, como é que é a experiência para a Bete estar à frente de um programa tão bacana como esse? Eu vou falar em nome da Bete, mas também em nome da diretoria, que é toda voluntária. E a gente fica muito contente quando a gente encontra crianças, principalmente meninas, porque até o ano de 2014 eram meninas que frequentavam a casa. Então quando a gente encontra meninas que hoje tem a sua família constituída, tem um emprego, às vezes a gente vai no mercado ou no comércio e tem uma menina e, ah, senhora, está lá ainda, eu fui, ou eu frequentei tal ano, ou quando a gente, o nome da casa é mencionado, nossa, eu fui na Casa da Esperança. E é muito gratificante a gente ver que essas pessoas aproveitaram os ensinamentos que a casa passou para elas, hoje estão trabalhando, tem a família delas. Nós temos casos de meninas que ganharam bolsas de estudo, inclusive no exterior, e conseguiram se manter lá. Nós temos meninas que hoje moram lá, trabalhando, porque aproveitaram a oportunidade de um curso que foi oferecido, um curso de idiomas que foi oferecido, uma especialização, alguma coisa, e essa sementinha começou quando ela tinha 12, 13 anos aqui, e hoje são mulheres. Então, assim, em nome da diretoria, que já vinha fazendo todo esse trabalho com as crianças, de colocá-los sempre num caminho onde o estudo vai ser a chave para a mudança de vida, a ser correto, seguir no caminho do bem, aproveitar as oportunidades que passam. A gente fala do cavalo encilhado, não deixa passar. Tem uma bolsa de estudo de um curso, eu vou ter que acordar sábado de manhã para fazer, a gente fala para elas, vai valer a pena. E isso a gente vê nesses casos de sucesso. O nome é muito significativo, né, Beth? Gostaria de encerrar falando sobre esse nome, que a palavra esperança já traduz muita coisa, já simboliza muita coisa. Fala um pouquinho dessa sementinha chamada esperança. É, esperança, às vezes a gente pensa em esperar, mas esperar cair do céu não vai cair. Então a gente tem que ter a esperança de que com a nossa força de vontade, com as oportunidades, com a ânsia, no bom sentido, com a vontade que a gente tem de melhorar, a gente pode acreditar sim, e aí sim a palavra esperança, e cada um acreditando em si, mas ter a esperança, nesse caso, de que existe futuro melhor. Se hoje as coisas não estão tão boas, tão bonitas, tão corretas, tão certinhas como a gente queria, vamos trabalhar para a gente virar essa chave. Então, para mim, a esperança, e é o que a gente tenta mostrar para eles, a esperança é isso, a esperança de um futuro melhor, mas não esperar que ele aconteça, lutar para que ele aconteça. Se agarrar as oportunidades, como você falou, não adianta só dar oportunidade, tem que se jogar de cabeça e aproveitar, né? Se jogar, é isso aí. A Casa da Esperança também oferece oficina de informática e oportunidade para muitas brincadeiras e interação. Aqui o foco é estimular a boa convivência e o fortalecimento de vínculos. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ele é ligado diretamente a promover essa integração e essa troca de experiências, para quê? Para a gente viver numa sociedade mais amigável e, o próprio nome já diz, mais sociável, né? A Casa da Esperança, para mim, chegou numa fase bem importante na minha vida, que é a minha formação, o meu final de curso do bacharelado de serviço social, e eu tenho aprendido muito aqui. Todo dia que eu acordo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. O encaminhamento, quando a gente recebe, a gente já recebe com aquela história difícil, uma história triste, vamos dizer. E a gente tenta e faz desse espaço aqui, eu digo faz, porque a gente luta muito, num espaço prazeroso, aconchegante, de mudança mesmo, porque eu já vi histórias de que a criança chega com uma condição aqui, pelo meio que vive, ou família, e de repente a gente vê a família numa condição diferente, porque a criança esteve aqui, teve criança que entrou com 6 anos e com 12, com 13, 14 anos, a família estava numa condição diferente, de busca pelo mercado de trabalho, de superação, de vícios, de violência, de situação assim, que conseguiram superar através desse atendimento aqui. Hoje conhecemos a Casa da Esperança, em Blumenau. Através do trabalho, do amor e da dedicação, existe o exercício da cidadania, com ações ligadas também à profissionalização. Aqui existem chances para a transformação do comportamento e oportunidades para um crescimento saudável. Pra mim eu acho muito legal isso, porque tipo, eu não teria essa experiência em nenhum outro lugar, tipo, esse é o único lugar que eu conheço, a minha vida toda que está ensinando valores, essas aulas que a gente tem. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto